Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula falando sobre o nosso Excel 2013 e agora nós vamos falar um pouco sobre dois métodos de formatação de data dentro do Excel. Uma que o Excel chama de data abreviada e outra que ele chama de data completa. Vamos verificar a diferença entre as duas. Então acompanha o passo a passo. Eu vou clicar aqui na célula A1 do meu Excel 2013, eu vou digitar uma data 12 barra 12 barra 2016, vou pressionar Enter. Quando eu faço isso 12 barra 12 barra 2016, o Excel considera isso automaticamente uma formatação de data a qual ele vai chamar de data abreviada. Acompanha como a gente sabe disso. Se tu clicar na guia página inicial e observar o que aparece dentro do grupo número, ali ele já formatou automaticamente, observa essa célula para a data. Deixa eu ampliar um pouquinho para que tu possa enxergar melhor. Então acompanha no visual lá, eu digitei 12 barra 12 barra 2016 na célula A1 e automaticamente o Excel formatou esta célula para a data como nós enxergamos aqui no grupo número e na caixa de formatação das células. Se eu selecionar esta célula agora, clicar nesta caixa de formatação e em vez de escolher data abreviada, que é essa formatação atual com dia, mês e ano com dígitos numéricos, se agora eu escolher data completa, que é essa que está logo abaixo aqui que tu pode observar, essa é a data por extenso. Então vamos experimentar, clicar em vez de em data abreviada, escolher data completa aqui dentro do nosso Excel, certo? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para tu enxergar de novo a imagem completa. Então passo a passo, selecionei a célula A1, a qual no momento contém uma data abreviada, cliquei na guia página inicial, observa o grupo número, clica na caixa de formatação e aí escolhe em vez de data abreviada, escolhe data completa, vou clicar agora. Percebe que automaticamente ele transformou aquela minha data, que estava como data abreviada, só com dígitos numéricos, como uma data por extenso. Agora apareceu segunda-feira, que é o dia da semana por extenso, vírgula 12 de dezembro, o dezembro indicando o mês também por extenso, de 2016. Isso o Excel chama de data completa. Então quando nós clicamos na caixa de formatação das células, escolhemos data abreviada, a data abreviada é o padrão normal do Excel para representar datas, como é o caso agora, só que ela só tem dígitos numéricos. Se tu deseja representar aquela data por extenso, inclusive indicando o próprio dia da semana, basta clicar lá na caixa de formatação e escolher data completa. Então a data completa é aquela data por extenso, inclusive com a própria indicação do dia da semana por extenso. Não esquece dessa dica bem importante em relação ao estudo do Excel, porque quando nós falamos sobre data, a prova pode simplesmente perguntar o que seria para o Excel uma data completa, diferente da data abreviada. Certo? Não esquece mais, se precisar, repete o vídeo agora para conseguir visualizar ali de novo o passo a passo da diferença entre a data abreviada e a data completa no Excel 2013. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!